Música Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Tu tá me querendo, então vem cá A cama pega, então bora te amigar Tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar Tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo soar